Chegou a Amarok, a nova picape 4x4 da Volkswagen com motor biturbo 163 cavalos para quem gosta de potência e o conforto do maior espaço interno da categoria, a atração 4Motion garante a estabilidade e o freio ABS off-road a precisão de quem adora aventuras em qualquer tipo de terreno quando o assunto é capacidade de carga, a Amarok surpreende mais ainda, seja na maior caçamba da categoria ou no som com SD Card para armazenar todas as suas músicas, a Amarok Volkswagen é a picape 4x4 que passa por cima de tudo, até de pontuação. Amarok, só um Volkswagen poderia ter tanta força. Amarok.